Olá, meus pitadores de sal! Pessoal, faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal. Gente, quero dizer pra vocês também que eu estou com outros projetos, né? Devido também ao meu trabalho. Às vezes eu trabalho aos finais de semana. Às vezes dia de sábado, às vezes dia de domingo. E a gente chega em casa, não tem tempo de preparar a receita. Como vocês sabem, né? Todo canal de culinária, nós temos que preparar a receita. Temos que ir no mercado, temos que comprar. Temos que ter a ideia do que vai cozinhar, né? Por exemplo, esse final de ano, eu estava com muitas encomendas, né? Que agora eu estou fazendo pirografia. Eu sei fazer algumas coisas aí de pirografia, né? Então eu passei Natal e Ano Novo fazendo alguns trabalhos de pirografia. Mas, gente, estou retomando o canal e aguardo aí todos os vídeos. Quem for novo aqui, se inscreve. Deixe esse like, comenta, compartilha, gente. Porque agora eu voltei para o canal com força total, gente. Pessoal, vou deixar aqui um pedaço do meu trabalho que eu estou fazendo com a pirografia. Deixe esse like, comenta, compartilha, gente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti